Esse sapo aqui, ó, comeu um monte de bizorro, olha o tamanho da barriga dele Que barrigão, ó Vamos ver se eu consigo ver do outro lado Olha o barrigão Que barrigão, hein, sapão Que tamanho de barriga, hein Comeu demais Ó Sapão bonito, ó Vamos ver o outro, se tá com o barrigão Esse aqui, a barriga já não tá tão grande, né, sapão É isso aí, pessoal, até o próximo vídeo